Olá você, querido inscrito no canal, olá você investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Seja muito bem-vindo ao portal XRP, XRP em 5 minutos ou menos. Agora eu trago para você uma matéria da Eleanor Terret, falando sobre ETF de Bitcoin. Vamos lá? Essa matéria saiu aqui no Trust Nodes, SEC Meeting ETF Suers, aprovação potencialmente iminente. Vamos ver. A Comissão de Valores Imobiliários SEC está realizando reuniões hoje com as Bolsas Nasdaq, CBO e Nasdaq, para finalizar os comentários sobre 19B4S, apresentados pelos emissores de ETF BTC Spot. É o que relata Eleanor Terret, da Fox Business, em outra confirmação de que a aprovação do ETF é potencialmente iminente. Coisas que você provavelmente não fará se negar ao atrasar, diz Eric Bauschunas, analista da ETF de Bloomberg, referindo essa reunião acrescentando. A propósito, ouvindo algo semelhante, quando vemos 19B4S atualizado, de finais chegando, isso é um sinal de que a aprovação é iminente, como a SEC tem feito com os emissores offline para aperfeiçoar seu 19B4S. A SEC poderia aprovar os ETFs já hoje, no 15º aniversário do Bitcoin, com a negociação potencialmente começando na próxima semana. Precisamos aguardar essa reunião, porém, para a confirmação. Logo hoje, pessoal, que o mercado deu uma chacoalhada, o mercado deu uma barrita, levou 500 milhões de dólares no mercado futuro. Aí vem a notícia de que pode estar tendo uma reunião agora com a SEC e os emissores de ETF e BTC Spot para darem os ajustes finais para, na semana que vem, começar os trabalhos. Nunca foi tão importante ficar olhando o mercado, porque o mercado está em uma tendência de baixa, existe um panorama de baixa ainda no mercado, mas se essa notícia sair, vai ser uma explosão. E aí, só vendo, só participando, só estando no momento para sentir. Lembrando para você que esse vídeo é educacional e informativo, ok? Você, aqui, só pega informação, valida essa informação, critica a ponte e, por sua conta e risco, resolve o que fazer no mercado de criptomoedas. Legal? É uma honra fazer conteúdo para você e agradeço pela presença no vídeo. Se gostou, curte, compartilhe esse vídeo e apareça sempre nas lives para a gente repercutir o canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.